Música Governo ralou na lançamento de uma merenda escolar, uma bem-escola cira, a cidade que implementa também o orçamento, a cidade que irá. Foi na leste secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional o presidente e a autoridade do município de Lili. Ralou na lançamento de uma merenda escolar e a capital de Lili. Mas agora a escola se implementa o programa referente, também o orçamento se transfere para a equipa de gestão do programa de merenda escolar. Claro que quando o ralou na lançamento, o dia de lançamento, o programa não é o que quer dizer. Mas até a data, a merenda escolar se está com o lado. Depois o orçamento não era, se aprova que era em 2023, e depois o autoridade do município de Lili. Mas o orçamento não era, se a conta bancária não era 6.0. Mas o que vocêumpra a gente era, e quando? Então não era, porque o que o trabalho era lançamento do programa de merenda escolar não era. Agora o programa de merenda escolar lançado é, dia 1 de abril de Lili, Ainda não é questão do governo, o Ministério. A gente acompanha e tem equipas de gestão merenda escolar para implementar o programa e tem equipas de gestão merenda escolar. A gente acompanha e tem equipas de gestão merenda escolar.